Tudo que tem que entrar e tem que comentar E tem que censurar Porque você não pode falar Vira uma neurose Uma neurose mesmo Às vezes é problema psicológico Além de escrupulosa Ela fica extremamente irritante e chata A pessoa é burricida demais E ninguém aguenta O único escape dela só pode ser a rede social Porque ela deve ser um saco Conviver com a pessoa Não é possível Tudo é encrenca, tudo é problema Tudo é questionamento Tudo é crítica, tudo é julgamento Tudo vira um angú de caroço A vida vira uma complicação Ninguém presta Para ela Porque a base que ela faz A pessoa que se desenvolve Nesse nível de escrupulosa Ela se torna amarga Ao ponto de Afastar outras pessoas de Deus Porque a imagem interna Que eu tenho de Deus É aquele Deus perfeccionista Aquele Deus Engativo Aquele Deus punitivo Como é que eu vou evangelizar Se a imagem de Deus que eu passo É de um Deus Juiz Entendeu? Então Além de eu me afastar de Deus Eu afasto as outras pessoas de Deus Imagina Numa família Onde tem uma pessoa Ultra escrupulosa Ela não evangeliza ninguém Nem a mulher Nem os filhos Nem o marido Nem a avó Nem a tia Ninguém Porque o pessoal Olha assim Eu lá quero entrar nessa tua religião Essa tua religião é de doido Eu só vejo tu rezando direto Fazendo penitência Isso aqui A pessoa começa a desenvolver também Toques Tá? Existem pessoas que desenvolvem Transtornos obsessivos compulsivos Então manias Porque acha que tem que fazer aquilo Se não é pecado Então Por exemplo Ficar lavando as mãos direto Tem uma raiz de escrúpulos Né? A pessoa se sente impura Então ela começa Ela desenvolve mania de limpeza De Ela é Ela é rigorosa na limpeza Por exemplo Ela não pode ver um lugar Fora do lugar Entendeu? Ela é exagerada Nesse ponto Ela começa a desenvolver manias De gestos religiosos Então eu ouvi falar já De uma pessoa Que é Ela Não só Desenvolveu a mania De se benzer Quando passava de frente da igreja Que isso é um gesto de piedade Católico Todo mundo pode fazer, né? Mas não é obrigado Você fazer E nem é pecado Deixar de fazer Mas a pessoa Ela ficou tão escrupulosa Nesse ponto Que ela não só se benze Mas ela faz genoflexão Então Imagina assim A pessoa tá no ônibus Indo pro trabalho Pra escola Sei lá pra onde Dentro do ônibus Ela tá de frente da igreja Na frente de todo mundo Ela se ajoelha lá No meio de todo mundo Porque passou de frente à igreja A pessoa tá no ônibus 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 A pessoa tá no ônibus